E olha gente, a Polícia Militar do Estado do Piauí lançou a operação Dia do Trabalhador. O objetivo da ação foi intensificar o policiamento em locais de aglomeração e festas durante o feriado de ontem. Francisco Filho esteve lá e conta pra gente como foi. Trabalhador, a Polícia Militar não para. Homens nas ruas trabalhando em prol da sociedade. De acordo com o comando geral, cerca de 250 homens estarão espalhados em todos os cantos da cidade, não somente na capital, mas também em todos os municípios. 250 profissionais, 75 motocicletas, 45 viaturas, 3 bases comunitárias, o helicóptero, enfim, uma gama de estrutura, simbolicamente aqui na Ponte de Talhada, em Teresina, para poder homenagear o trabalhador e o trabalhador do PAS. Ou seja, nos 224 municípios está acontecendo simultaneamente essa operação. Que de forma simbólica lançamos aqui na Ponte de Talhada, que é um marco do nosso cartão postal aqui de Teresina. Então é uma homenagem da Polícia Militar a todo trabalhador e trabalhadora que no seu dia hoje comemora. Enquanto eles estão na sua paz, na sua tranquilidade, no seu dia de folga, nós estamos aqui nas ruas protegendo e servindo o povo do estado de Piauí. Nós escolhemos o dia primeiro para lançar essa operação que visa realmente combater roubos a veículos, roubos a celular, que são os crimes que temos percebido e monitorado pela nossa inteligência que tem atormentado a nossa população. Então nós estamos aqui no dia primeiro de maio, um dia que representa a nossa tropa, que representa esse povo trabalhador do estado do Piauí, para levar mais segurança aos bairros, mais segurança às vias, em pontos estratégicos, com a nossa presença física de Polícia Militar em todas as suas modalidades. Nós combatemos vários tipos de crimes e temos percebido a diminuição em praticamente todos eles, inclusive em roubos de veículos nós temos reduzido mais de 40%. Mas é nosso objetivo termos ainda a nossa população mais tranquila e vemos esse roubo realizado por duplas de motocicletas, por duplas em uma motocicleta, ainda assustar muito a nossa população. E o que queremos? Manter nossa tropa nas ruas, pronta para dar essa pronta resposta nesses crimes ou em outros que a nossa inteligência analisar e mandar para a gente para que a gente possa fazer esses combates efetivos nas ruas do Piauí.